É tão bom que você fez o alho hoje né? Isso é? Ah está aí! Espremi! Está bom olha! Onde é que está? Está ali ó. Não, não, ele vem. Olha, ele esprendeu, ele esprendeu. Trabalha no sonho. Peidou tudo, olha certo. Espremi e peidou. Que graça, Tetando? Ô, Tetando. Tentando peca? É, Tetando. Que graça, Papai Léo? A boca chega em casa. Que graça? Papai Léo passou lá na casa. Não ganhasse nada. Tá escrevendo já, mano? Não ganhasse nada. 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 Vai, ó. Vou tá aqui, posso ficar tocando todas. Solta agora. E aí, ó, Tetando. Acabou a cerveja. Depois tu vai levantar, hein? Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Como é que tá a barriguinha? Ó, Dora, como é que tá a barriguinha? Vai, vai. Mas a gente tem que ir da Lely. Tem mais a Lely. Pelo que a Lely vai estar ganhando pra esse tipo. Tava um vestido óleo. Vinha assim, né? Mas você acha que sua barriguinha era leve, não era tomada? Não. Não dá para vir a barriguinha. E a barriguinha é para o cérebro, né? É. É, gente? Não tem tração antes. Eu acho que a gente fez. Mas lá, não. Hoje, a Maria, acho que... Porque ela sempre tinha a barriguinha. Mas ela fez... Ainda não vai casar o resto, né? É, de pouco, não. Não vai casar o resto. Não vai casar o resto, né? Não vai casar o resto, né? É, mas ela vai casar o resto, né? Mas ela não tem dois, não tem uma situação, tá? Não sou, né? Voga, tá bom o casamento, não é? Tá. Por que são quatro, cinco? Cinco crianças, não? Não sei, né? Sete. Tá pouco, não é? Tá pouco, não é? Temos, vou dar um... Olhe, quer dormir, né? Não, não, não. Não, mas eu tô prazer e tá lá de fora. Tá. Não lembra, já botava as crianças, não é? Não vai caber todas as crianças, não dá outra parte da cara. Eu bato um pouco as crianças. Ela não vira maior, que estão mais bem, só a encaminhar para os colegas. Em que problema? É, que problema é, família? Que tal? Como é que o papá Não se esquece de ninguém Seja rico, seja fobe Um velhinho sem viver Aqui ó, Beto Tu homem sabe cantar também? Não? Canta a musiquinha A Lia A tua Barbie? A Lia sabe cantar? Dá um riso Dá um riso Assim ó Assim ó Faz assim ó Sai Sai E aí Tchau 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 Leandro Leandro De nada Você não tem caminho? Esse aqui é Batecarna e papai não deixou Esse aqui é no Tibeto Papai não deixou la para ti O que é isso? Ah, um calendário? É. Obrigado. Ô, mana, tudo bom? Feliz Natal! Vai ganhar uma bebida também, ó. O que que ela é? Poxa, vou abrir, ó. Meu Deus do meu anjo lindo! Olha lá o Gilberto! O que que você tá fazendo? Ela já foi filmada, né? Vou tirar essa sujeira daqui, né? Poxa, o que ganhou do Papai Noel? Mostra. Ah, eu não posso mostrar. Não? Não. Ah, Beto, ó. Ah, é por baixo? Fiquei. Tem até uma terrinha, ó. Olha aqui, ó. Tem uma escala de metro. E aí, ó, o que é isso? Ah, é assim. Pronto. Dá-te daí o meu carro. Antes de montar as coisas. É, ó, ó. Olha aqui, ó. Vem, vem, vem. 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 Se o Brasileiro está ali, está aqui, está aqui. Você não rancha? Música 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 Demais O meu amigo está com ele O meu amigo está com ele Meu amigo é o calipano O meu amigo é alto, baixo, moleco, moleco, moleco Máguia Sabe aquela do recado do jornal Procura-se uma mulher Nova ou velha, gorda ou maga, alta ou baixa, chata ou legal Quem procura é Francisco, ou Chico, ou Chiquinho, ou Chicão. Como é que o meu vilacão? Ou mais Chico. Ou mais Chico. Você recebe os olhos do que ele se acha. É a menina 100,5 fazendo a companhia esperta pra você, com muito carinho, muita dedicação, muita alegria no seu rádio. Afinal, hoje ela tá em 1993. Menina FM, imbatível. Menina FM, imbatível. Menina FM, imbatível. Um batuque no pai. O seu também vem de cada um, né? Será que é meu? É uma sacanagem, isso aqui é sacanagem. Tu acha? Ah, é? É de sacanagem. Vem lá atrás. Vamo, pai. Vamo! Vamo! Vem ter que ir na memória. Onde? Vamos dar casa com nós. Não, não, não. Não, eu não quero. Não, eu não quero. Não, eu não quero. Ai, ai, ai. Eu, pra mim, o Murilo vai abrir uma oloria. Talvez a pagada dele já... Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Bota a capira de perto. É pra baixo. Vá, vai, vai vai. Pode começar, ou não? Porra, que suspense, né? O meu amigo é o xingo. O meu amigo é o xingo. Vai lá, vai lá. Vai lá. Todo mundo quieto. Tem que botar a cadeira aí. Tem que botar a júlia. Tem que ver o comprido. Não é amigo, é amiga. Vês quando é meia chata. Todo mundo sabe. Mas essa lhe exagera um pouco. Exagera ser chata? Mas ninguém sabe porquê que mais rei não tem. Beijo, beijo. Beijinho na boca. A sobrinha tá passando dois metros aqui. E agora? Pé, 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 pé. Mas ninguém te vê assim, porra. Tem que abrir os dois que vem. Não, 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 André. Abre só. O que que é? Vai fotografar, vai. Um CD em caixinha. Não, 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 não. Olha a camisa. Ainda ganhei dois, né? Não, foi um só. Dois o quê? Um dois o quê? Dois o quê? Dois o quê? Duas. Duas máquinas. Aqui é o filme. Aqui é o filme. Tinha pedido, agora aqui é o filme. Disseram. Eu de tamanho não voltador. O tamanho é gigante,ahan. Oh, é o Paulo César Paesulerini e... Uma É, tem que ficar com os meus. Isso é visto que o PC é onde moro. O que é isso? Pode entrar. Tá chovendo. Amigo ou amiga? Essa é ele, ela tá olhando pra mim. Para de uma coisa! Mamelada! 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 Olha aí! Vai viajar, é? Pra quem falou que ia voltar a estudar? Tá mandando ali fora! É, mandando fora! Já devia ter botado as roupas juntas, velho! Abençoando! Foi a mais fácil de escolher o presente. Que no dia que foi revelado... Então é o ciclo mesmo. Ficou na boa palavra mesmo. Tem os papelzinhos ali... De cara já pediu. Então deve ser bem metidinha ali. É, todo mundo pediu. É, e agora vai começar tudo. Desculpa! Vamos, gente que foi uma coisa pra você! Vamos acessar! Fica, cara, os pucos! Vai a manna agora! É! Vai a manna agora! Vai a manna, vai a manna agora, amana! Mano, vai ficar vermelho, mano. Se ficar vermelho, não se expulsa. O fúco, o fúco, o fúco, não se expulsa. Ai, meu Deus. Corta já. Mano, uma fóvora. Uma fóvora, mano. Isso é coisa do demônio. Uma fóvora. É do diabo. Peraí, peraí. Deixa eu ver a fóvora e acabar de abrir o dela. Ó, não se riu. Ó, lá na vida você tá precisando de sombrador. Por que que eu não sou um gato novo agora, ah? Você tem que ser um gato meio? Meu Deus, eu vou dar boleto. Você não tem soldadora na vida, não? Lá eu já tenho. Quem é, bota? Calma agora, calma. De bota, uns telhados, uns trecos lá de medir. Ah, o meu amigo invisível é mulher. Qual a amiga, então? É a pessoa mais calma que tem aqui. Beto. É o Beto. A Carmen. Ou a Carmen. A Carmen. A Carmen. O que é que o pessoal do Oeste gosta de oferecer? Vamos ver. O que é que o pessoal do Oeste gosta de oferecer? É, se o pai me pegou, quer levar o cachorro? O seu fiozinho? Essa semana não foi o cachorro. O que é que quer? É o fiozinho? É de ouro. O que, mas abriu o açougue, açougue? Não, aí veio o bolo. Tem que montar ele. O que é, senhor? Capacete? 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 O que é que tu batou em mim? 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 Olha aí, ó. Escutando. O que é que tu batou em mim? Tem uma batinha, tem direito a cabeça. Esse grande lugar. Tem a cabeça, tem direito a cabeça. É, tem a cabeça, tem a cabeça. Não, as calças caindo? Não, as calças caindo? Não, as calças caindo? Não, as calças caindo? Não, as calças caindo. É, vai caindo. É, agora, agora, né? É, agora, né? Vamos ver. Ó, Chico. Ó, Chico. É meu amigo, cadê? É meu amigo, é. Não é amiga não. É amigo. É um amigo. É o primeiro primeiro? É, eu acho que é. Tá bom, é branca. É? É mesmo? Isso que é amigo, né? É eu. Quem é? É eu. Você falou pra mim, caralho? Ela falou. Não é eu. Eu acho que era homem. Eu já sabia que eu me não sei quem era. Ai, 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 ai. A boca ali. 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 Mãe. Prepara que eu acho. Eu tenho preto. Eu tenho precento. Eu tenho precento. Eu tenho precento. Eu tenho precento. Mãe. Eu tenho precento ainda. É uma camira. Ah, nao, isso. Ele ganhou. Isso vai me dar de presente para érica. Estragueza. O que é que ele mora? 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 É que ele mora. O que é que ele mora? O que é que ele mora? A mãe, a mãe. Mãe! É a mãe? 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 Ainda não! Ainda não! A dola! A dola, mãe! Ei, você daí! Olha, eu vou repartir, mãe! Pelo de polho, pode fora. Chicolace! Chicolace! O que é que é que a mãe engorda? É, se desce a gente, não mudou, né? É, Beto, é só, né? Puxa saco do véio. A mãe nem manda a minha sombra. 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 Dois pra ti ou pra mim? Prova! Quem ganha a calcinha tem que provar a cueca. Não é encarida pra mim, se enganar. Ah, não era pra ser pra mim. O que é que é que a mãe engorda? É, mascarada. Agora, depois de vir, não fica o dinheiro. Ele mostra. Será quando? Não, não é. Deixa que eu não gosto da caneta. E o Tiago. É verdade. É uma vestidinha minha. É uma vestidinha minha. É a morena. Claro, né? Fazer o dinheiro pra mim? O meu amigo mora na Guadiruba. É o Chico. É o amigo. Mãe Murilo. É o menino ou Chico? É o mãe Murilo. É casado com uma cola. É o Chico. É o Chiquito. Mãe Chico. É meio gordinho. É um gordinho. É um gordinho. É um gordinho. Gordinho seco. É meio gordinho. O galho ali é latinho. Safado. Pesado. Safado, pegou minhas latinhas. Não, vai abrir agora! Eu tô tomando da cerveja pra mim. Foi meia irmã. Ela deu um beijo bom. 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 Não é grande, não. É só tomar menos cerveja aqui, já sabe? Ó, tem uma caixa de cerveja. Se acabar a cerveja, vamos beber ali, ó. Você tem muita cerveja, hein? Aqui, município, garrafa. Vamos fazer lá. Vamos fazer lá. Quero que me sinta, vou ter aqui. Garrafa? Pelo ver, já estou empatando. Pelo ver, já estou empatando. Já está. A final é boa, assim, ó. Vai, vai botar lá. Ó, ó a porta, né? Não, não, não. É uma caixa de saco de chile. É uma caixa de saco de chile. É uma caixa de saco de chile. Deixa ele falar. É, você só fica quieto. O que foi? O meu amigo, ele gosta de tomar umas canas de vez em quando. Sou bíblia. Vai tu, né? Tomar umas canas de vez em quando. Vai em Chico, vai em Chico. Vai em Chico, vai em Chico. Vai em Chico, vai em Chico. É o Chico. Eu não ganhei. Eu não ganhei. Os irmãos da mão que ele ganhou. Chico, já ganhou, Chico? Já ganhasse? Nem meu marido não ganhou. Mais pedra em cana que tem. Mas Chico. Menem e o pai e Chico. A obra de Mano. 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 A de tomar cana, só eu e o Chico. Malose. Porra no Malose? É o seu vissete. Malose é uma galaceira. Quem encheu com quarta-feira? É o vissete. É uma galaceira. Não tem nada com Malose. É uma galaceira. Vai que me trazer a dele de casa. Pode ir, pode ir. É a doer. É a doer. É a galaceira. Bota ali no chão. Bota ali no chão. Não, não falta. Lá sabe. Lhe deu o pijolo agora. É. Aqui ó. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É quando eu quero pegar isso. Tá mais magrinho. Ai, que pesado. Mas isso é o que afinal? É a galaceira. Vai, ó. Vai, rapaz. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Obrigado, obrigado. Ó, gostei mesmo. Tá bom. Ó. Vai voltar fazer garapa. Vai voltar. Vai voltar. É, vai voltar. Vai voltar. Ó. 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 Escuta. A minha caixa perde pra esse aqui. Que peso. Nem tanto tamanho do documento. Agora tem que revelar quem é, né? Eu já falei já pouco, né? Não pode ver nada aqui. Compra hoje, vem de amanhã. É mulher ou homem? É mulher ou homem? É ele? É meu amigo, né? Vem, compra hoje, vem de amanhã. Não é, eu pedi tudo que eu tinha. Não é, eu pedi tudo que eu tinha. Não é, eu pedi tudo que eu tinha. Ele nem vendeu a alabação dele. Não conseguiu ver de graça. Ele deu, ele deu. Ele deu, ele deu. Que graça tem que ser. Sem muita cerimônia. Sem muita cerimônia. Quando eles casaram, eles assim ficaram, tiveram uma surpresa, assim, meio... Que coisa foi. Ah, o pai tava de calça curta, né? Aí, depois, as judeus, recorriu ali no cooperantiário. Já começaram. Já lembro. Tá lá, vai cá. Ó, né, a televisão pra nós? Toca na sala. Ó, e aí, né? Ó, e aí, né? Ó. Ó, e aí, ó. Opa, o carrinho vai junto. Que o que eu tinha na casa lá emprestado. Eu vou vir. Não. Não. É, é. É, é, é. O que é, Maria? O que é o Pai de Deus? Gente, quanto presente! Aqui é uma secadora, mas... Agora é minha. Olha! Vicente está roubando, desgraçada. Uma caixinha. Vai, levanta-lhe. Vai, levanta-lhe. Ah, aquela blusa! Aquela, Alana. Essa faz um bico também? Toca, bota-lhe. Lenta, tem óbrio ali, ó. Vou abrir, eu brinquei assim no ar. Esse é de team, boys! Pra ver se eles estão a caixa, né? Ah, meu irmão! E aí, ainda tem água, lá e ficou. A parte de mão de palco, não pode falar. A outra que levou pra lá. Eu tinha trabalhado, eu fiquei falado, meu amigo, mas... Saiu todo mundo. Se eu der a dica que eu ia dar no começo, a Alunza vai saber. Eu sei que ela é uma mulher, casada. É pelo colo, não sou de nome. 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 Menina, vamos... Não vamos se agachar. Não vamos se agachar. Não vamos se agachar. Faz a rola, deixa ali. Sabe, ó. Assim que eu ganhei essa, ó. Acontece, ó. Vocês olhem. Quando vocês abrem essa enxuta ali, ó. Eles têm um certificado de garantia lá dentro, ó. Não abri lá dentro, como eu ganhei. Ah, tem tanto lá. Tem, ó. Isso aqui dá pra passar costela com isso aqui. Olha, ó. Papel de alumínio, não estraga, porra. Papel de alumínio, isso aqui, ó. Tranquilamente, vamos botar em direto. Eu dei no meu casamento, era só tudo bem. Mãe, olha aqui. Esse é papel. Agora parece ser pesado. Pera aí, que a gente já me pegou. Ganha aquela toalha, mãe. Aqui tem mais um. Caramba, meu Deus do céu. Quando nós sai lá no chumas, as duas horas da guerra, eu vou pagar a flor da cana. Ela só vai pedir o homem invisível. Onde está, neném? Onde está, neném? Boa, boa, boa. Essa é boa. Não! É igual o seu, neném. Será que ela vai dar? Ai, Thiago! Thiago, sai! Deixa a ira dos adultos agora. Quem mais? Quem mais não ganhou? Ô, neném. Estamos sem duas, então? Estamos sem dois? A Olga. Pois é, os dois? A mana. Posso falar? Mari, pode? Deixa conferir. Quem é o amigo, Não, Mas, aliás, é mais rico. Ele ficou melhor. É um amigo, homem. Meu. É um amigo, homem. É que neném. É, neném? Um homem. Nemém e você por dois vemos. Tem certeza que é hoje? Mora na guardiúva. Ah, então é Chico. Só tem eu ainda. Mãe Chico! Mãe Chico! Mãe Chico! Não, tem mais gente. Vem a Olga. Vem a Olga, tem eu. Vê-se o homem. Vê-se o homem. Vê-lô. Vê-lô do meu pacote aqui. Vê-lô do meu prezent aqui. Vê-lô. Vê-lô do meu prezent. 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 O que é que sobrou do amigo, Henrique? O que é que sobrou ainda? Chico! Lá! O que é que sobrou ainda? O que é que sobrou ainda? E a mana também? É. O que é o Chico? O que é que sobrou ainda? O que é que sobrou? O que é que sobrou? O que é que sobrou? Eu não bebo. Bebe ou bebe? Ele insere. Mana! Ele é feliz por ninguém. Ele é longe. Vai lá, mana! Vai lá, mana! De longe! Não bebe de jeito nenhum! Não bebe? Ô, seu mentiroso! Ô, eu falei em copo pequeno, né? Mas em copo grande ele bebe. Só sobrou a mana e a... Ai, 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 ai! Tem coisa que quebra dentro ali, ó. Tem coisa que quebra dentro ali, ó. Tem coisa que quebra dentro. Bebra! É margarina! É margarina! Perda! Uaaaaa! Tem coisa que tá em casa! É margarina! Rôdigo! Sabe tudo! Ei, ministro! Que chique é de peito é de mão! Eu só vi... Pera, pera! Aquela uva! Aquela uva que eu não comprei. Eu ia comprar pra ti, ela comprou, então eu ia comprar pra ti. E eu tava embrulhada já pra levar. Ah, linda, linda, linda. Latinho é igual? Tomara que, lesgal, lesgal. Onde é que tá o que quebra? Deu gratificação? Deu. Além de tá trabalhando 24 horas com água. Tá ótimo. É minha. Eu comprei. Vou mostrar o tipo do copo. Aqui tá, ó. Fica. Pra tomar Guaraná. Ah, Murilo. Tô de hoje já que eu ia. Valeu, Chico, obrigado. Eu comprei doce, gente. Falando ali, ó. Dá isso aí mesmo, neném. Dá isso aí mesmo. Neném, ô neném, tu só tens uma bandeira ainda. Só uma bandeira. Homem não existe mais, só mulher. Só tem uma bandeira ainda. Tem que comprar pra... Não comprasse nada, não vai vender. Ah, ah. Comprou nada, agora vai ganhar. Não vai comprar. Tem que escudê que vai ser mais assim, só. Não vai, não vai, não vai. Se não tem, não vai. Vai, vai. Estatura média para baixo, é a honga, é a honga, adivinha quem a honga pegou, adivinha, adivinha, a honga que vem é a honga, vai ser a última, é a honga é a honga, ai que coisa né, nem podemos nem escutar o discurso dela A honga foi feita, não vai ser a honga, não vai ser a honga, a honga é a honga é a honga, não vai ser a honga, não vai ser a honga, mas sim, fora três O que você quer? Olha uma caça de voce. Olha, toma foto nossa. É, tira nossa. Maiô! 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 Você que gosta? Prova! Prova! Prova mesmo, se serve. Prova! Prova! Se serve. Ela veio que eu precisava. Ela veio que eu precisava. Nem ela não sabia. Seis e setecentos do... Foi de cinco e seiscentos do outro. Olha, turista! Olha, turista! Que lindo! Soubeu que não soubeu! Bom, legal. Eu gosto desse tipo de... Por fora... O que é mais legal, turista? Olha, turista! Olha, turista! Olha, turista! O mais legal fui eu que ganhou. O mais legal fui eu que ganhou. Vou botar uma galapinha aí, irmão. Obrigado! Você não tá tirando? Obrigado, né? Você tá fazendo cerveja! Isso ali faz cerveja! Como é que tu sabe? Ô pai, eu vou botar aqui! Ai, que linda! Você só botou a cerveja! Tchau, tchau!